Na noite de ontem, um assalto aconteceu na Avenida Guaporé, no bairro Jardim Clodoaldo. Segundo consta no boletim de ocorrência, dois suspeitos chegaram à motocicleta YBR e anunciaram o assalto. Com o carona, estaria uma arma aparentando ser uma garruncha. De posse dessa situação, eles anunciaram o assalto e levaram da vítima três aparelhos celulares, uma motocicleta CG, placa NCJ 8756, eles levaram essa motocicleta, além da quantia de R$ 85. Só que o que chama atenção nessa situação é que no momento em que eles realizaram o assalto, eles abandonaram essa outra motocicleta, que foi roubada há cerca de três dias também, aqui no município de Gacuau. A placa dela, no momento do fato, estava adulterada, ou seja, a placa estaria OHL 4688. Sendo que, na verdade, a placa é OHL 4599. Eles deixaram a motocicleta, só que levaram a chave dela, deixando ela lá abandonada. Os policiais foram acionados e estiveram no local onde colheram informações das vítimas e também sobre a motocicleta. De posse de todas as informações colhidas no local, a motocicleta foi trazida à delegacia e os policiais realizaram diversas diligências ali nas proximidades, no intuito de localizar esses assaltantes. Até porque eles já são suspeitos de realizarem diversos assaltos aqui no município de Gacuau nos últimos dias e a polícia está no intuito de localizar esses dois suspeitos que estão fazendo um arrastão aqui no município de Gacuau. Um boletim de ocorrência foi registrado aqui na delegacia de Polícia Civil e o caso foi entregue sob os cuidados do comissariado de plantão, assim como também a motocicleta que também foi utilizada em crimes aqui no município de Gacuau e a polícia também conseguiu recuperar. Os policiais agora estão trabalhando no intuito de localizar também a outra motocicleta que foi tomada nesse assalto para ver se também chega a esses autores que estão cometendo esses delitos aqui no município de Gacuau. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV.